Música Cheguei mais uma vez Eu e você me esperamos sempre com o que eu O filme foi todo esse processo também imersivo Não só na criação, mas de produção também De conhecimento dessa artista Que foi mais do que uma personagem para o longa Mas uma grande mãe também Que abraçou minhas ideias Que abraçou a equipe Que topou fazer tudo o que a gente pensou É uma grande artista Música De forma diferente, buscando fazer um filme Que não fosse um documentário com perguntas e respostas Mas que fosse na alma E que fosse tão visceral como essa cantora também é E principalmente de poder colocar na tela do cinema No primeiro plano Uma mulher que representa as minorias Que é esse grito pela liberdade Contra o preconceito, contra a homofobia É o Brasil na tela E é só alegria, graças a Deus Música Música Mas a Elza é popular Acho que esse filme é um filme bem popular Apesar de ser um filme também Bem experimental Mas é um filme popular Porque a Elza Soares é popular Ela é muito ouvida no exterior Ela é considerada uma coisa muito sagrada brasileira Talvez por ela ser realmente esse calo do samba brasileiro Essa mulher que puxou o samba em rede grávida na avenida E casou com esse jogador E teve coragem de enfrentar todo mundo com esse amor Ao mesmo tempo que é um doce de pessoa Que sobe ao palco e se a Miguel Wisnik toca o piano E ela faz um show maravilhoso Um disco que é do Cox ao Pescoço Que é um disco maravilhoso E consagrado Então, acho que a Elza Por isso que ela é o Brasil Ela é luso, afro e tupi Música Música E aí E aí